E aí galera, vou compartilhar com vocês aí a primeira versão aí de skins Feito pelo 04 Eizioa, acho que é assim que se pronuncia Vou deixar o link do canal dele aí do Youtube aí em descrição Do criador, é um pack bem simples, é os primeiros skins lá do personagem Aiden Pierce Eu acho que é assim o nome dele, Aiden Pierce Aiden Pierce do jogo Watching Dogs Então vou demonstrar aqui pra vocês rapidamente Esse aqui é ele na forma, com a roupa normal, né, social Que ele fez, é bem básico, simples mesmo Ele já fala, é a primeira versão simples, né, que ele fez conforme o pessoal ia pedindo Mas eu vou compartilhar com vocês, pra quem quiser montar aí todos os skins Eu vou postar todos que eu conseguir aí E aqui tá o primeiro, ó, ele é normal O bacana é que são, tem uns quatro modelos aqui, ó, tem a segunda versão Dele aqui com um boné Ele já tá com um boné Bacaninha dele, ó Mas continua, a calça preta E a blusa social Né Eu dei até uma melhoradinha aqui na, no rosto dele, né, nesse packzinho Deixar um pouquinho mais nítido Coisa básica mesmo Tem a outra versão dele já com o jaleco dele Que tá bacana É bacana esse packzinho aqui, porque tem várias versões dele Não fica só nenhuma Ele tem várias versões de roupa Né Tá bacana Bacaninha Né Deixa eu sair daqui, ó Um boné e o jaleco Ele Com a máscara agachada aqui no pescoço dele, ó Sem a máscara Mas a máscara tá no pescoço Que é aquela máscara preta, né Uma adaptação também Também tá bacaninha E com a máscara, ó Também, ó Cinco skins No total Com a máscara também, ó E o boné Que bacana Bem legal aí Beleza? Então, galera Quem quiser é só baixar aí No blog E instalar aí no seu GTA Sanda No Skin Selector Beleza? Então, galera Então, fui!